Mais uma vez Mesmo sem forças e cansado das lutas Abro meus lábios pra dizer sim Mais uma vez Já perdido sem saber pra onde ir Volto para ti Confiante sim Que me saciarás Me conduzirás Mais uma vez Mesmo sem forças e cansado das lutas Abro meus lábios pra dizer sim Mais uma vez Já perdido sem saber pra onde ir Volto para ti Confiante sim Senhor E é justo que muito custe o que muito vale É justo que muito custe o que muito vale É justo que muito custe o que muito vale É justo que muito custe o que muito vale Por isso mesmo Por isso mesmo sofrendo Quero te amar Mesmo sem forças vou caminhar Porque tenho uma meta a alcançar Minha meta a alcançar Minha meta é o Senhor Senhor Amém 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 Amém